Ninguém é perfeito, quer dizer, ninguém é perfeito se não tiver uma imperfeiçãozinha ou outra. Temos imperfeições e isso é perfeitamente compreensível e tantas vezes memorável. Somos imperfeitos mas genuínos, toscos mas dedicados. Imperfeitos quando comemos fora de horas ou no sofá, se deixamos a porta do frigorífico aberta ou uma caixa mal fechada e afortunadamente imperfeitos quando é domingo e continuamos de pijama à hora do jantar. A perfeição não existe e a existir é num quadro oitocentista, não numa família. E é por isso que nos perguntamos o que pode existir de mais perfeito do que ser ligeiramente imperfeito. Limiano, um queijo perfeitamente imperfeito. Como nós, faz parte.